Então galera, estou aqui hoje aqui buscar os alevinos aqui, Vila Pavão, aí acompanha aí para ver que qualidade que vai ter aí, beleza? Aí nós vamos levar lá para jogar naquele poço do nosso criatório que a gente tem lá, beleza? Chegou mais de 450. É? Aí eu falei, sacanagem, o João não querendo peixe. Mas nós acabamos vendendo aqui para outro copo. Esse aí é o Tampacu. Tampacu e Ipirapitinga. Os alevinos de... Esse aí já não é alevinho, esse aí já é juvenil no caso. Eles são maiorzinhos. Você perdeu o dinheiro? Errou o dinheiro. Olha aí. Tampacu também, ó. Será que na hora que você foi, pagou, caiu, na hora que ela está no gol? Olha aí, o pintado. Olha aí, o pintado. Segure o que era aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Bonito o pintado, hein? Olha só. Olha aí. Olha. O que é, srb, ok? 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 O que é, srb, tá bonito demais, hein, velho? É. Olha só. O que é, srb, tá bonito demais, eu tô no foco lá atrás. Mas pegou, já vou pra cá. Ah, deu a praça. Olha só o que é que tem aqui nesse... O que é que tem aqui nesse... Nesse negócio aqui. Ó o baguialbino. Olha aí, gente, ó. Aqui é o famoso baguialbino, judiar branco. Olha só que bonitão. Oi, Thiago! Olha aí. Bonitão, ó. Olha aí. Olha só que bonitão, ó. Olha aí. Vem aqui. Esse é o que? Catfish? Eu acho que é o panga. É o panga. O famoso panga. O peixe fica bem grande. Pintado? 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 Bonito pintado. Olha o tamanho. Show de bola. Pintado? Tilapa, cascudo e o tal do panga. Olha o panga. Panga, tilapa, cascudo. Vamos ver o que vai ter mais aqui. Tá difícil, hein? Só isso mesmo. Vamos fazer a soltura ali. A soltura dos peixes. A soltura dos doces. Tá jogando água. Vamos embora. Vamos lá. Vou parar pra cá. Vou ficar aqui mesmo. Eu falei com ele. Olha aqui. Aquela hora que você tava ali. Nós não íamos embora. Joguei um barato. Peraí. 10 e meia. Aí conta os irmãos. Tem os irmãos maiores. Quarando dele. Tá vendo, senhor? Vida. Ó Thiago. Agora eu conheci o amor. Eu tô apaixonado por Rayan. Apaixonado por Rayan. Oh, nunca viu a minha vida. Parece que o Maial dançava. Eu tô apaixonado por Rayan. Eu tô apaixonado por Rayan. Ah, é? Isso. A mulher dele? É. Ligar pra cá não. Uai. Fiz em cima de um sapo aqui, ó. Tô vendo o negócio inchando o meu pé? Oxalado. Tem que conhecer o amor. Tudo tabacu. Tudo tabacu. Tabacu? Tem que ter certo o que tu falou, né? Não. O preto é tabacu. É, o preto é tabacu. Rapaz, mais peixe, né? Já tinha quantos aqui? 1.800. Você já lembra? Se batesse na cara que ele disse e pegasse 1.000? Não. Agora ia pegar 3.000. Olha. Esse tá grandão ali, hein? Esse aqui tá tudo grandão, ó. Barato, Adriano. Quanto? 40 centavos ao tamanho. Gosta aqui? Ah. Mas o preto é o preto tá caro? Não. De 35, 40 centavos. Menorzinho de 35 centavos. Aham. E o raio também 40, ó. Muito, muito. Não, é outra. Tem duas gafas. Ah, não. A gente, mais p crowd. Eu dei mais de 10 xi martagagagarsas mas agora a gafas tá preso. Eles tô com o brado. Vou encontrar. Exatamente. Ó, os piaus. A jakbym o matrim aí. É a, é a... Curimba? Curimba. Famosa curuba. olha o piau é o piau sul ou o normal? é o piau sul esse aqui piau sul quer ver a grumatã, está aí joga devagarzinho a água olha o piau, olha o piau Adriano deixa ver a grumatã aí você tenta pegar ela vou mostrar olha o tamanho desse piau olha a grumatã olha o tamanho desse piau aqui olha nunca tinha visto olha a boca como é é a corimba bonita demais dá mais de 10kg não dá? essa dá pô grumatã não dá grumatã é mesmo é mesmo é mesmo um lugar conhece para o corimbo e o outro conhece para o grumatã só tinha duas olha aqui soltar os alivinos aqui aqui eu trouxe pintado bagalbino cadê o bagalbino? mostra para nós aí aí ó piau piau sul ai ai eu vou pegar o bagalbino aqui isso eu consigo pegar né tem um bagalbino só? tem quantos bagalbino? aqui ó não trouxe 12 só quantos grandão é esse aqui ó olha o bagalbino bonito hein ai soltar isso aqui galera isso aqui é um criatóriozinho que eu já tenho já tenho uma xilapa ai agora só está mais uns peixinhos aí ai piau sul tambacu está saindo aí olha o piau sul tava aí ai tambacu e pintado tem aqui olha o bagalbino olha o bagalbino pintado ó pintado piau sul pronto olha tem mais um ai pintadozinho aqui beleza galera tamo junto ai compartilha ai inscreve no canal ai deixa o like se vocês gostaram beleza tamo junto e fui